Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nos dias de hoje, existe uma certa cobrança em excesso que nos impede de relaxar. Uma busca pela perfeição ao que nos tira a paz e a consciência. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Nos cobramos no trabalho, no social, sozinhos, em público. Cobramos nossos filhos e pais. O marido cobra a mulher para que ela seja atraente, não para ela, mas para ele. A mulher, por sua vez, cobra que o marido seja carinhoso, atencioso, mas não demais. E seguimos assim nessa pressão diária. Existe uma linha que separa essa cobrança saudável e construtiva da cobrança excessiva, que nos aprisiona. Eu prefiro usar, ao invés de cobrança positiva, então, a palavra estímulo. Porque ou a gente está se estimulando, ou a gente está se cobrando. E eu, como pai, eu me cobro muito, me cobro como amigo, como marido. E essa cobrança faz parte da nossa rotina. Mas tento sempre levar essa consciência, atrapalhar esse aspecto de que ou eu estou me estimulando a naturalmente evoluir e dar o meu melhor, ou eu estou apenas me cobrando, criando regras na minha cabeça. E quando eu não consigo seguir essas regras, eu estou falhando. Isso é uma cobrança excessiva, que nos afasta muito do nosso objetivo. Nestes anos de canal, consegui aprender um pouco sobre cobrança e estímulo. Por mais que eu sempre tivesse trabalhado com vídeo, com edição, ter um canal é um pouco diferente. Manter semanalmente um conteúdo, levar coerência nos vídeos, passar aquilo que a gente aprendeu de uma forma leve, às vezes se torna um pouco complicado. No começo eu ficava nervoso, quando eu errava uma letra na legenda, eu disponibilizava legendas em todos os vídeos, e às vezes escutava uma reclamação, um comentário, ah, errou uma letra. Naquela época que eu não mexia comigo, porque eu queria que tudo saísse perfeito. E hoje eu compreendo que essa perfeição, ela não existe. Grandes marcas, grandes nomes erram. Então, isso é uma coisa natural do ser humano. Tão natural quanto as pessoas que só olham para o erro. Isso é uma coisa que a gente não deve mais lutar contra. É uma coisa que é normal do ser humano. Tem pessoas que focam muito nisso, fazem da vida delas uma busca por erros alheios. E isso não me incomoda mais. Hoje eu escuto as críticas quando são construtivas, absorvo o que eu consigo, mas não deixo que isso me limite. Entendam que eu não estou falando de se acomodar, de não ter um objetivo, de não dar o seu melhor. Estou falando da cobrança massiva, aquela que tira o sabor das nossas conquistas. No meu ponto de vista, isso pode causar várias reações, como bloqueios criativos, com estresse mental, físico ou até emocional, uma baixa autoestima. Então, muito cuidado com essa cobrança excessiva, muito cuidado com o perfeccionismo, porque isso não vai levar você à perfeição que você imagina. Então, vá com calma, escute os conselhos, escute as críticas, mas não absorva o lado negativo, não pese o seu ambiente ou a sua energia com isso e continue fazendo o seu trabalho. Então, para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de deixar uma prática aqui com vocês. Espero que gostem. Até o próximo vídeo. Tchau. Comece o seu dia com a consciência voltada para perceber quantas vezes você se cobrou por algo. Anote quando acontecer. Escreva, se possível, a hora e o motivo por qual se cobrou. A noite antes de dormir, analise suas anotações, veja quão relevante foi para você cada cobrança, quais você mesmo sinalizou para contribuir realmente e aquelas que são do ego. Trabalhe aquilo que sentir que foi um ponto importante e aquilo que foi do ego, você trabalha de outra forma, se colocando como observador destas cobranças. Com o tempo você vai estar mais consciente, conseguirá reconhecer quando é o ego que fala e quando é a sua consciência. Cada um vê e sente tudo de uma forma. Usei apenas duas palavras para ficar mais claro esta divisão, mas os dois aspectos fazem parte de uma coisa só. E essa coisa somos nós mesmos. 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 E essa coisa somos nós mesmos.